Nesse vídeo vocês irão acompanhar uma incursão dos policiais do Canil no interior da comunidade do Paraisópolis. Vocês vão ver os becos e vielas, os riscos que esses policiais correm no dia a dia da sua atividade policial. E para aqueles que me criticam, eu sempre estou na linha de frente, ao lado dos policiais, correndo os mesmos riscos para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a atividade policial e como ela é perigosa. Vamos assistir. E aí 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 Uh-huh. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.